Oi, bolsa, eu sou um Platina, Platin! Vou trazer pra vocês hoje uma nova série fingindo ser iniciante. Que demais! Vou criar uma nova conta aqui, um novo personagem. Vou colocar o nome de Platina. Vamos colocar aqui, ó, João, aí coloca o nome e o CPF na frente. Haha, vou rir de ti. Platina geralmente faz isso, né, tropa? No Free Fire mesmo tinha muito isso, colocava o nome e aí o CPF ficava na frente, né? Bom, meu nome ficou aqui, ó. João776. Bom, não tem nenhuma skin, não tem nada aqui, né, tropa? Agora vamos procurar um servidorzinho pra gente jogar. Esse aqui me... Ah, tem que carregar, galera, ou então ter 80 horas. Bom, vamos carregar, galera, eu não vou juntar 80 horas, né? Então, carregar isso mais facinho, beleza, já. Agora vamos entrar no servidor aqui, padrão, oficial. Já tô aqui no servidorzinho, ó, tem uma base ali insana. Olha que base mais esquisita do mundo. Veja, vamos começar a cadar esses galãozinhos aqui. Então, né, tropa, vamos fingir ser iniciante. Já vamos mandar aqui uma mensaginha na rodada de guerra. É só pegar esses galãozinhos aqui. Se tivesse alguém aqui, já ia perguntar, esse caminhão dá pra andar nele? Essa piada aqui não. Então, já vamos mandar aqui. Oi, gente. Platina! Olha lá, ó. Ó, um já falou que era hack. Ó, posso jogar com vocês. Não é nem com vocês, não. É com vocês. Não é nem vocês. É vocês. Escreve igual o Platina escreve. Ó, eu já escolhi quem é o local pra fazer minha base. Localzinho até mais ou menos, né, tropa? Vou fazer uma basezinha quadradinha. Que é essa que eu... Ó, tem uma máquina de venda. O cara tá vendendo o Uzi. Já já eu mando na rodada de guerra. Essa Uzi é pra usar? Irineu, você não sabe nem eu. Platina! Vamos colocar quatro fundações. Vou fazer essa base que a missão do jogo manda você fazer, né? No comecinho ali, pra iniciante. A base de iniciante mesmo, né, tropa? Então, vou fazer essa basezinha mesmo que o jogo manda você fazer. Ó, vou colocar a porta. Agora vou colocar quatro tétulos. Quatro, beleza? Agora tá pedindo colocar a cama. Vamos colocar a cama também. Galera, comenta no vídeo o que vocês estão achando dessa certa, tá? Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos dessa forma pra vocês. Pra vocês se divertirem aí, tá bom, tropa? Então, se inscreve no canal. Deixa o celular aqui, que é isso, meu Deus? Eu tô literalmente parecendo iniciante mesmo, tropa. Eu não sei o que é isso aqui. Beleza? Coloquei material. Agora vou colocar o cadeadinho. E vamos pra logo que você... Vou colocar mais porta aqui, galera. Não vou deixar só duas... Só uma porta, não. Fica só uma porta aqui. Os caras já vêm na porta aqui, ó. Toc, toc, toc. Alô? Tem alguém em casa? Platinho? Vem buscar seu loot. Vem pegar e emprestar sem pedir. Pra nunca mais devolver. Platinho? Já roubaram seu loot hoje, Platinho? Bom, já vou upar esse daqui pra pedra. Beleza? Acho que tem bastante pedra. Vai dar pra upar... Não dá pra upar tudo, porque não apareceu pelo gabinete. Mas vou upar o máximo que der aqui, galera. Pra pedra logo. Tá vendo? Esse servidor aqui já tá bem adiantado, né, galera? Então, não... Ó, não sei. Vamos ver. Pode ser que a gente seja raidado agora mesmo ou daqui a pouco. Platinho? All right. Colocar nossa bancada, fazer o revolving. Ó, o 38. Agora eu tô armado, hein? Já mandei minha rodada de guerra aqui. Onde que acha a arma? Pra quem serve o machado? Já mandei meio muito de conversa aqui, tropa. É, eu tô com o meu bastãozinho aqui já. A vida extra. Cadê não? Não é aqui que resgata, não. Aqui, ó. Pronto. Agora eu posso reviver. Se eu morrer, posso viver de novo. Platinho? Vamos ao reviver hoje. Aí, ó. Dá-lhe bastãozada na cabeça dos platinoses. A onça. Vem não, vem. Vem não. Tome. Tome. Tome de novo. Ai, ai. Tome. Aí, ó. Que mata, filho. Mata. Aqui tem coragem. E, ó. O platinose ali, ó. Deixou a caixa pra trás. Nossa, eu deixou uma caixa pra trás e é justo uma SMG. Meu Deus. Esse platinho é azarado. Coitado dele. Tropa do céu. Coitado desse platinho. Nossa, ele é muito azarado. Volta aqui, platinho. E aí, ele tava deslizando. Ele não tava nem... Não, mas não é um carinho. Não, não é um player. Não, é um boot. Meu Deus. É um boot mesmo. Olha, ele tá meio esquecido esse boot, viu? Não sei se é porque eu sou iniciante e ele não quis correr. Olha aqui o jogador de Free Fire, ó. Fala do meu Free Fire de novo, cara. Tome. Vem aqui. Volta. Volta. Hoje você não vai pegar a minha assim, não. Volta aqui. Tome. Nossa, donzela. Nossa, deu um grito agora. Fiquei até com dó do bichinho próprio. Vamos lá pra base. Já juntei peça. Nossa senhora. Juntei 70 peças, galera. Olha aqui a distância que eu vim farmando. Olha, a base tá lá. Eu vim farmando até aqui, ó. Consegui 70 peças só. Não é possível. Bom, mas enfim. É leste, né, tropa? Servadorzinho padrão, então... É pouca peças, né? Mas enfim, galera. Aqui eu não tenho planador. Não tenho carro. Não tenho nada. Falando nisso, o carro eu vou fazer... Um carrinho de iniciante mesmo, né, galera? Não tenho cadeado nem nada. Vou fazer o carro pra iniciante mesmo, né, tropa? O jeito que eu fazia... O jeito que o iniciante faz mesmo, tá? Colocar ferro pra queimar e sufuro, né? Ah, o iniciante também que faz essas coisas aqui, né, galera? Já tem gente pro lado de fora. Aqui no Raidel Mamos. Hein, Mons? Ô, Mons, Raidel não, Mons. Quer dó de mim, tem? Eu sou um Platininha. Não sei jogar ainda, Platinowski. Isso já tem um SMG aqui, né, galera? Eu tenho que fazer munição agora, né? Colocar mais uma forjinha aqui, rapidinho. Ai, forjinha. Aí, ó. Bom, agora... Vai. Deu certo. Beleza? Colocar essa pra queimar carvão, né? Pra gente fazer munição. Ah, galera, outra coisa muito importante. Olha o que acabou de acontecer comigo aqui, tropa. Mandei na mensagem da rodada de guerra aqui, né? Oi, gente. Eu fiz uma casa. Querem morar comigo? Como se eu fosse iniciante, né, tropa? Aí o cara mandou aqui, ó. Um mandou só oi. Mas o outro, galera. Tem um outro cara que falou aqui, ó. Não deixa não, porque vão te roubar. O cara avisou, galera. Como se eu fosse um iniciante mesmo. E o cara, em vez de ir ali... Geralmente, quando tem iniciante no jogo... Eu não consigo mandar mensagem pra ele, ó. Porque eu preciso de oito horas. E eu tenho apenas uma hora aqui, ó. Cadê? Cadê? É, eu tenho só uma hora e cinco minutos. Então, eu não consigo conversar com ele na rodada de guerra no privado. Mas eu vou marcar o ID dele aqui, galera. Pelo jeito aqui, ó. Ele não tem planador, não tem nada. Ó, ele não tem forma nenhuma. Nem de planador, nem de helicóptero, nem de carro, nem nada. Só da moto mesmo que você compra por moeda. E esse Platinowski, galera, eu acho ele muito humilde. Muito gente boa, né? Porque imagina, galera, se eu fosse um iniciante, né? Eu literalmente não soubesse nada do jogo. E o carro dele ali é de três rodas, ó. Bem parecido com o meu da conta principal, né, galera? Da conta secundária, quer dizer. E eu acho que eu vou doar um planador pra esse Platinowski aí, tropa. Pelo jeito, é fã do Alpha ainda, pelo jeito, né? Ó, já tem um cara ali fora, procurando. Fazendo torre em volta, né? Será que vai querer me raiar? Libera, 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 morre. 18, 17, morreu a bota. Morreu com a gente mesmo. Não pare de mente de alfa. Aí, rushou. Ih, acabou a munição. Aí, acelera, acelera, volta, volta. Platina, acelera, bem, acelera, corre. Pronto, se esconde. Vamos fazer a munição. Pegar a munição, beleza, galera? Pegar uma bomba aqui também, ó. Fazer aprontar um Platinowski, que ele vai ficar doido. E se ele morrer, ele vai falar que eu sou hacker, né? Certeza, ele vai olhar ali, tá uma hora só de jogo. Ele vai colocar bem no cantinho, ó. Apareceu. Vai morrer, vai morrer aqui, vem. Ó. Morreu. Eu avisei, Platinowski, eu avisei. Não adianta, não mexe com o Platinowski. Quando é que eu ficar pulando aqui, ele vai saber que eu sou missão. Deixa eu ver se ele tem cama. Ih, vai nascer na praia. Vai nascer do outro lado do mapa, não tem cama. Galera, vou só quebrar essa parede aqui agora. E quebrar, acho quebrar do outro... Tem a parede da bomba já, né? Beleza. Bom, galera, agora é isso aí. Eu vou lá na fundação agora. Eu vou fazer meu carro rapidinho. E vou mostrar pra vocês como é que faz o carro lá também. Tem gente que não sabe, tá, galera? Aqui, ó. Vamos voltar pro lobby. Bom, galera, já entrei aqui na fundação. Tem muita gente que não sabe como que você faz pra fabricar o seu carro, tá, galera? Aqui, ó. É uma conta nova que eu acabei de criar, tá? Não vou gastar dinheiro nenhum pra poder fabricar meu carro, tá? Só que ele não vai ter cadeado, tá bom? Pra comprar o... Pra ter o cadeado, você tem que comprar o cadeado lá no lobby. Que custa 150 de tígio, tá? Você vê na garagem como vocês viram, né? E aperta pra entrar. Aqui você coloca o nome do seu carro. O nome da garagem, eu acho, né? Não sei. Não sei. Bom, enfim. Vou colocar aqui agora o chassizinho no chão, ó. Vou colocar só um mesmo. Vou usar a roda dianteira, na frente e atrás. Não vou usar a roda normal atrás, porque eu gosto de que fica as quatro rodas girando, próprio. Porque daí é mais fácil pra você correr de alguém, se tiver alguém que correr atrás de você. Vou colocar isso aqui. Vou colocar no canto. No meio, quer dizer? Vou colocar bem no cantinho. Vou colocar elas bem nas pontas, galera. Pra poder não ficar capotando fácil o carro, tá? É, agora que você... Vou me virar aqui, peraí. Cadê a gabine? Pronto. É só as rodas e o chassiz e gabine. Mais nada. Pronto. Deixa eu arrumar essa gabine, que ela ficou muito pra frente. Vou colocar um pouquinho pra trás. Vou colocar bem no meio mesmo. Pronto. Agora você aperta ali em cima, ó. E salvar. Ele não tem cadeado, não tem baú, não tem nada. Tem que comprar. Vou fazer a loucagem só desse jeito mesmo, galera. Vamos ver quanto ele fica também, ó. Não tem cadeado, não tem baú. Pronto. Agora vamos lá, vou fazer teste. Vai, acelera, acelera, bem acelera. Sai da frente, ó. Bom, tinha que ter buzinado ali também, né, galera? Se não buzinar, a pedra não sai da frente. Vai, acelera. Vamos rampar aqui, vamos ver. Como é que ele se comporta. O senhor capotou o carro. Ixi, ele chegou nem a rampar pra ver como ele se comporta. Capotou antes. Vai, acelera, acelera. Sai da frente, ó. Ô, meu Deus. Sai da frente. Ô, meu Deus. Tinha que ter de buzinado, né, tropa? Tem que arrumar a buzinha desse carro. É. Nossa Senhora. Não, mas é por causa do botão ali, galera, que tá... Que eu tô errando, tá? Bom, agora vamos ver aqui quanto que ele fica pra fabricar. Aí, ó. Nossa, 52 estilos só. Muito baratinho. É, tá bom. 52 estilos, 21 engrenagens. Tá caro, hein? 21 engrenagens, um chassi e 11 chapas. Muito barata. Bom, galera, então é isso aí. Amanhã a gente vai continuar a mesma série, tá? Mas eu vou continuar gravando pra vocês na outra conta, tá, galera? Normalmente, tá bom? Então se inscreve no canal e comenta no vídeo o que você achou dessa série, galera. Se você quer que continue uma série fingindo ser iniciante no servidor, tropa. Será que alguém vai ter dó do Platinós? Vai chamar pra morar junto? Platin... Cu... Quer ser meu amigo?